Música Olá, bom dia você de casa, você meu amigo, você minha amiga, a partir de agora sim comunidade para toda a região. Quero mandar um abraço muito especial para as cidades vizinhas que nos dão audiência, que nos acompanha todos os dias. Alô Soretama, alô Rio Bananal, alô município de Aracruz e a região metropolitana do município de Linhares e também o interior. Um abraço muito especial para todos vocês, muito obrigado pela audiência, sejam todos bem-vindos. Hoje a gente faz a abertura do programa e ao mesmo tempo a gente dá uma satisfação para os nossos telespectadores. Apresentadores de TV, de rádio, que são pré-candidatos a vereador, tem que se afastar a partir do dia 1º de julho. Portanto, a partir do dia 1º de julho, o nosso programa, a gente vai dar um tempo no programa e a gente retorna depois de outubro. Aí a gente vai retornar o programa com várias novidades, cenário novo, enfim, várias novidades para você de casa. Portanto, a partir do dia 1º de julho, o programa não vai mais ao ar, a gente vai estar de volta só depois de outubro, depois das eleições. Tá certo? Respeitando aí a lei eleitoral, eu não posso e nenhum apresentador, nem de rádio, nem de televisão pode estar no ar a partir do dia 1º de julho. Ok? Quero mandar um alô especial para todos que estão acompanhando o nosso programa, que nos dão audiência, o carinho. Eu quero mandar um abraço especial para os aniversariantes do dia. Vamos começar com os famosos, a Lorena Calabria, 52 anos, jornalista e apresentadora de TV. Coloca na tela aí a Lorena, que hoje faz aniversário, é aniversariante famosa. Também quero mandar um abraço especial, Otávio Mesquita, 57 anos, apresentador de TV, tá aí na tela. A Juliette Lewis, 43 anos, atriz norte-americana, faz o maior sucesso, também está completando Idade Nova hoje. Parabéns a você de casa, você também que está completando Idade Nova. Aliás, você de casa que está completando Idade Nova. Os gêmeos, o Carlos Magno, do bairro Planalto e também o Alexandre Magno, do bairro Nova Esperança. Um abraço especial, Deus que abençoe vocês aí. Completando 27 anos, também o Adilson Rosa, do nascimento, 46 anos, bairro Interlagos. Quero mandar um alô especial para os aniversariantes do Facebook, inclusive uma das aniversariantes do Facebook, a Mayara Légora, que vai... bota na tela aí a Mayara. Pois é, a Mayara, inclusive daqui a pouco, vai estar batendo um papo conosco aqui. Daniela, o Samuel e também a Aline, está falando sobre um projeto bem bacana que tem início hoje na Academia Elite, lá no Barra Arassá, tá? Tem aula inaugural, todo mundo pode ir lá, é de graça, não vai pagar nada na aula inaugural para você ver se você vai gostar e com certeza vai gostar. Aqui o Samuel e as meninas são feras. Está aí a Mayara Légora aniversariando hoje. Também a Josiele Silva, o Jackson Barbosa, olha o Jackson aí de óculos, cheio de esparampampam. A Cássia Mariano, está aniversariando hoje também. A Viviane de Jesus, Diácia Silva, cadê a Diácia? Olha só a Diácia, linda, né? Lá da Hotline. Alô, Diácia, um alô especial para você, minha amiga. A Dona Luísa Dalbem, meu Deus, olha a Dona Luísa. Eita, nós está aniversariando hoje, completando 40 e alguma coisa. Gente de primeira qualidade, Dona Luísa Dalbem, mãe do Jardel, né? O nosso diretor de corte aqui da emissora. Também a Maria Olímpia, a nossa colunista aqui, ela que está sempre trazendo coisas boas aqui, informações interessantes aqui na nossa emissora. A Maria Olímpia, que hoje está fazendo aniversário. Ô Maria Olímpia, pode chamar que a gente vai comer aquela carninha contigo aí, tá? A Sibeli Queiroz, alô Sibeli, olha que foto bacana. E por último, a Danila Saiti, está completando, idade nova, parabéns, felicidades. Todos os aniversariantes, vocês que estão interagindo conosco, que Deus possa estar abençoando, dando muita vida, paz, saúde e muita alegria a cada um de vocês. Olha, o Projeto Vida está fazendo um grande bazar. Aliás, na semana que vem, a gente vai estar fazendo uma campanha. No dia 8 de agosto, um grande bazar para arrecadar dinheiro para manter lá o projeto. Então, preste atenção. Olha, já está na tela aí. Olha, são várias roupas que você pode comprar com preço acessível, sempre funcionando de 8 da manhã às 5 da tarde, o bazar do Projeto Vida. Ele funciona todos os dias, em horário comercial, com peças bonitas e conservadas. E quem ajuda o projeto comprando, vai ajudar também as suas atividades. Informações, você pode ligar. 999-0601-01, Flávio, nosso amigo Flávio, lá do Projeto Vida, faz um trabalho fantástico. Está aí o nosso zap na tela. Renatão, eu quero ajudar com roupas. Então, vai mandando, vai mandando para a gente e participando aqui do nosso programa. Ok? Traz para mim? Eu quero agradecer muito a todas as pessoas que têm participado, nos ajudado. A Adriana Rangel, lá do bairro Interlacos, essa é parente, né? Nos dão aqui, olha, dois pacotes de fralda para criança recém-nascido. Essa semana, nós estamos fazendo uma campanha para a Maria da Ajuda. Ela está de barriguinha, daqui a pouquinho você acompanha aqui no segundo bloco. Inclusive, tem fralda que já chegou, tem roupinha de bebê que eu vou mostrar uma delícia. Documentos encontrados, o João Vitor do Rosário Silva. Atenção alguém que conhece o João Vitor. Renatão, olha, o João Vitor, ele mora aqui perto de casa e tal. Dá uma ligada para ele aí e fala que os documentos estão conosco aqui na portaria da emissora, tá? E sempre horário comercial. Também o Kennedy Rony Nunes Santos. Tá aí o Kennedy, tá? Esses são os documentos encontrados. Documentos perdidos. Quem pediu ajuda para a gente aqui encontrar os documentos foi o Silas Almeida. Ele perdeu carteira contendo todos os seus documentos. O telefone de contato, anota aí. 99731 7074. Também o George dos Santos Rosa perdeu carteira contendo todos os seus documentos. 99894 2261. Atenção para o cronograma de entulhos. Minha gente, a nossa cidade é uma cidade linda, maravilhosa, de lagoas, enfim, uma cidade bacana. E cabe a nós também, como você de casa que está aí acompanhando o programa, como telespectador, manter a cidade limpa. Portanto, a gente divulga que o cronograma você coloca o entulho na data certa, a prefeitura recolhe e a cidade fica sempre bacana, né? Nesta terça-feira, centro da cidade, São José, Boa Vista, Linhares 5 e Gaivotas. Na quarta-feira, Bebedouro e Rio Quartel. Ok? Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho no programa, nós vamos falar sobre um esgoto que tem, assim, incomodado a comunidade. Aliás, não só o esgoto. Muito mato, ali na linha verde, ali no bairro Interlagos, as pessoas estão sendo assaltadas. Elas vão caminhar, vão para o trabalho, os caras colocam lá um revólver e assaltam e é uma coisa muito triste. O pessoal está reclamado e nós fizemos matéria lá no programa, tá bom? Olha, nos eventos de hoje tem festa da comunidade de São João Batista. Vai ser no bairro Linhares 5 até o dia 24, sempre no final de semana, você não pode perder, tá bom? Tem pescaria, tem quadrilha, tem danças, tem barraquinhas, muito legal. Também, noite retrô no Garage & Pub, o melhor do rock nacional e internacional dos anos 60, 70 e 80, com a banda Rock 80 e Johnny e Banda. Vai ser no dia 25 de junho agora, a partir das 21h30, todo mundo convidado. Primeiro arraial do Antônio Silva, eita nóis! Vai ser ali no antigo Texas Club, no Gravatar, dia 25 agora, a partir das 21h, tem banda Balanço do Forró e Forró Jeito Novo, todo mundo convidado. Tem mais, primeira cavalgada da colheita em São Sebastião de Terra Alta, dias 2 e 3 de julho, com entrada franca, várias atrações, show de bola. E também o primeiro passeio na Reserva Natural Vale, em Soretama. Venha participar e sentir a natureza, dia 10 de julho, tá? A saída ali da Praça dos Correios, às 7h30 da manhã. Atenção, tem piquenique, meu Deus! Trilhas ecológicas, forró com o Wellington Vicentino. Também tem sorteio de brindes, aulão de dança. Vai ser muito legal. Tá todo mundo convidado? Pode trazer pra mim. Todo mundo convidado pra participar dessa grande festa. Daqui a pouquinho nós estamos de volta. Ok, de volta aqui no Sim Comunidade, eu quero falar... Olha só que bacana. Daqui a pouquinho eu vou falar de solidariedade, porque agora eu quero falar de um fato que ocorreu ontem à noite, que deixou a cidade inteira muito triste. Eu recebi essa notícia, era mais ou menos umas 9h30, 10h, e eu fiquei muito triste. O incêndio que aconteceu com o ponto de luz, né? A cidade inteira hoje está comentando sobre isso. Pode colocar na tela e nos deixa muito triste, porque aquela família é uma família de gente que trabalha, um povo trabalhador, um povo que merece o respeito e o carinho de toda a cidade. Preste atenção, olha só que loucura foi o incêndio de ontem. O bombeiro de pronto chegou pra atender, mas infelizmente não conseguiu, o fogo acabou debelando todo o comércio. Olha só que coisa mais louca. Uma temperatura muito alta. As pessoas filmavam e ao mesmo tempo narravam tudo que aconteceu nesse incêndio. Uma coisa muito triste. A cidade inteira ficou muito comovida com a situação desse incêndio com o pessoal da Ponto de Luz. A nossa equipe, a emissora, todos nós estamos muito tristes. A gente sabe que o pessoal da Ponto de Luz é um pessoal muito trabalhador, uma família tradicional aqui no município. E os nossos sentimentos, com certeza, pra vocês aí. Bom, vamos lá. Eu quero falar disso daqui, ó. Eu recebi um monte de roupinha e tá gostoso. Tá um cheirinho gostoso de bebê. Meu Deus do céu. Aí volta, aí volta. O pessoal de casa, olha só. Sapatinho, hein? O que que é? Ó, que show. Sapatinho, tem as luvinhas, coisa e tal. Tudo isso que a gente tá recebendo aqui. Aliás, essa bolsa tá super cheirosa. Tudo isso é pra o bebê da Maria da Ajuda. Aliás, também já chegou aqui fralda. Tem mais dois pacotes de fralda que a Adriana Rangel, lá do bairro Interlacs, também nos doou. Eu quero agradecer. Você de casa que tá aí acompanhando, manda alguma coisa pra gente. Família é muito simples. Eu estive na casa deles e você pode ajudar. Preste atenção. E hoje no quadro Solidariedade, eu estou aqui na casa de uma pessoa que precisa muito do nosso carinho. Qual o seu nome? Maria da Ajuda. Maria da Ajuda. Olha só o nome dela. Sugestivo, Maria da Ajuda, né? Só que a Maria, ao invés de ser Maria da Ajuda, Maria precisa de ajuda. Ela tá de barriguinha, né? E a família tem passado assim por um momento bem difícil. Todo mundo passa dificuldade, né, Maria? É verdade. Você também. Então, nós precisamos muito da sua ajuda. Vamos lá um pouco. Vamos chegar aqui na casa da Maria? Vai na frente, Maria. Vai na frente. Deixa eu passar aqui que eu sou um bitelão. Eu quero... Essa aqui é a casa da Maria. Essa é a casa da Maria. E eu quero pedir ajuda ao pessoal de casa, porque a Maria mandou uma cartinha pra gente no nosso programa. Você disse o que na carta? Fala pra gente, Maria. Olha, porque eu estou passando por uma dificuldade imensa. Eu tive que vender o que eu tinha pra poder pagar o meu aluguel. Sei. Não estou na rua porque a dona Domingas me ajuda. A dona Domingas. A dona Domingas é gente boa pra caramba. É. Porque aqui é dela. E ela me ajuda. E dá uma força pra você. É. Até dela. Ela arrumou pra gente. E o que que você precisa? O que que você precisa aqui? De que forma as pessoas de casa podem te ajudar? Você falou comigo que você precisava de colchão. É. Você precisa de roupa de cama? Também. Também. Roupinha de bebê você tem? Tenho. Tem roupinha de bebê? Tenho. E fraldinha, essas coisas você não tem? Faltando fralda. Tá faltando fralda. Então, pessoal de casa, inclusive eu também vou te ajudar. Pessoal de casa, quem puder ajudar, por favor, fraldinha pra a nossa amiguinha aqui, a Maria da Ajuda. Mais o que, Maria? Olha, se alguém puder me ajudar também com cesta básica, eu estou muito... Alimentos. É, tá difícil pra mim. Tá passando dificuldade, né? É difícil. Gente, olha, eu quero pedir a sua ajuda. Você de casa que está aí acompanhando o programa, eu sei que tem muita gente bacana, de bom coração. A Maria está de barriguinha. Está de quantos meses, Maria? Oito. Oito meses? Caramba, está perto. Você pode nos ajudar. Da forma que você quiser. 3373-2000, você pode vir aqui na emissora, pode ligar pra gente ou então pelo zap 99692-0202. É muito gostoso a gente poder ajudar, a gente poder participar, estender as mãos. A Maria, ela perdeu tudo que tinha. Perdeu tudo, né? Teve que vender geladeira, teve que vender tudo, todos os móveis dela pra pagar as contas com aluguel, enfim. E aí o que ela precisa? Precisa de tudo, gente. Então você de casa que está aí acompanhando o programa, pode ligar pra cá ou então mandar um zap 99692-0202. Renatão, eu quero ajudar com alimentos, eu quero ajudar com fralda, tá? Que o bebê está perto de nascer. Eu quero ajudar com roupinha de bebê. Roupinha, ela inclusive já tem alguma coisa. Mas nós precisamos muito da sua ajuda, você de casa que está acompanhando o programa. Aliás, ajudar é sempre muito gostoso, muito legal. A Segunda Igreja Batista de Soretama, eles estão organizando uma grande feira de roupas usadas todos os sábados. Sempre a partir das oito horas da manhã. Tá aí, olha o tanto de roupa que tem lá. Tem roupa, tem sapato, tem bolsa, tem de tudo, tá? Com preço super acessível. Você compra e ajuda a comunidade lá. Então, quem puder participar comprando as roupas e fazendo um bom negócio, é claro, vai estar ajudando também a igreja, a comunidade, tá bom? Aliás, tem sapato, tem roupa, tem de tudo ali, tá? Aí você que precisa e quer economizar, tá aí uma boa pedida. É na rua Cristo Rei, fica no bairro Moura, Segunda Igreja Batista do Pastor Adeilson Costa de Almeida. Sempre aos sábados, oito horas da manhã. Tá todo mundo lá, apostos, pra atender você com muito carinho. Ok? Bom, daqui a pouquinho a gente vai bater um papo com o Samuel. O Samuel, a Mayara e a Aline é um trio. Na verdade não é um trio, é um quarteto, que está faltando uma ainda. Eles saem fazendo as festas da cidade, eles animam. Aqui no município de Linhares, Pontal de Ipiranga, os nossos balneários, eles sempre animaram. Esse ano o Samuel esteve em Aracruz com as meninas e eles vão estar dando aula. Hoje, atenção, aula inaugural a partir das sete horas da noite, na Academia Elite, no bairro Araçá. Tá todo mundo convidado. É de graça, como eu já disse, a aula é inaugural, não paga nada. Você vai lá, dá uma dançadinha, coisa e tal. Ah, gostei. Aí você já ajeita lá pra você fazer a sua inscrição. Ok? Eu quero falar um pouquinho agora sobre comunidade. Existe um esgoto, um esgoto, que tem... Esse esgoto é das próprias casas ali, do bairro Interlagos, e vai direto pra Lagoa. Uma denúncia que fizeram pra gente, inclusive esse esgoto fica atrás ali daqui frango, o esgoto sai in natura das casas das pessoas e cai dentro da rede pluvial. Não é rede de esgoto, é rede pluvial, que só poderia correr a água da chuva ali. Mas tem corrido esgoto durante o dia inteiro, 24 horas por dia. Aliás, além disso, nós falamos também sobre as condições lá da linha verde. Não tá tendo manutenção, muito mato, falta segurança pras pessoas. Preste atenção. Olá, pessoal de casa. Hoje no quadro Comunidades, nós estamos aqui no bairro Interlagos, a altura daqui frango. Algumas pessoas têm reclamado que estão sendo assaltadas aqui atrás, na chamada linha verde, onde a manutenção da grama, de todo o material que tem aqui, inclusive até da cerca que envolve a lagoa aqui do bairro, tá tudo abandonado. Então as pessoas estão reclamando, além de tudo, de assalto. Mas olha bem, preste atenção você de casa, porque moradores passaram pra gente que tinha esgoto correndo direto pra lagoa. Preste atenção nesse esgoto, olha bem, preste atenção você de casa que tá aí acompanhando, o que desce de esgoto, tá? De esgoto doméstico aqui atrás da que frango. Olha só como desce esgoto aqui, esse esgoto doméstico que vem das casas aqui da região. A gente tem, inclusive, tratado desse assunto, a Câmara Municipal, ela tá com um projeto, um projeto que visa uma CPI de investigação com relação ao SAAI. A responsabilidade dessa instituição, do SAAI, de jogar esse esgoto in natura nas lagoas do município de Linhares. Várias elevatórias, segundo denúncia, inclusive a gente já observou isso aqui no nosso programa, elas não estão funcionando. Aí o que acontece? O esgoto chega in natura e desce direto pra lagoa. Por isso, a gente tá fazendo, na verdade, essa denúncia aqui no nosso programa, tá no quadro comunidades. Tanto a questão da capina, que as pessoas estão sendo assaltadas devido ao mato, tá muito alto aqui na linha verde, e também o esgoto que vai direto in natura pra lagoa aqui do bairro Interlagos. Eu quero chamar a atenção das autoridades. Atenção secretaria de... Que dá manutenção, né? Secretaria de Limpeza Urbana do município de Linhares. Vamos dar manutenção ali, porque os nossos moradores do bairro Interlagos, o pessoal tá muito chateado. Renato, olha, infelizmente, a linha verde do bairro Lagoa do Meio tá limpinha, tá conservada, tá certinho. A que pertence ao bairro Interlagos está abandonada. Inclusive, aquela cerca bacana de eucalipto, tudo tá caindo e tal. Até a comunidade, eu acho que tem que preservar, né? Muitas vezes a gente destrói. Um exemplo bem bacana de comunidade que preserva, que conserta, o bairro Nova Esperança. Eu quero dar os parabéns. Eles estão preservando e agora consertando a praça do bairro Nova Esperança, que estava toda destruída e tal. Então, gente, vamos usar com carinho. Vamos, porque o patrimônio é nosso, é público, é meu, é seu, é dinheiro seu que tá lá, é dinheiro meu que tá lá. E a gente tem que ter ciúme, inclusive, se ver alguém destruindo, chamando a atenção, coisa e tal. E com relação ao esgoto, atenção pessoal do Saai. Vamos dar uma olhada com carinho, porque já não dá mais pra entender esgoto caindo in natura dentro das nossas lagoas. Nós somos uma cidade rica em lagoas. O município de Linhares é conhecido como Cidade das Águas. Mas não das águas poluídas, né, gente? Não das águas poluídas. Então, nós temos que ser conhecidos como uma cidade limpa, bonita, bacana, legal, de gente que trabalha, de gente que luta e que conserva o patrimônio. Então, vamos olhar com carinho, atenção pessoal da prefeitura, olha com carinho, atenção comunidade, vamos manter bonitinho, limpinho aí. Tá bom? Daqui a pouco nós vamos ter entrevista, mas antes eu quero mandar alô pra toda a galera que tá completando Idade Nova, pessoal que participa do nosso programa, que interage conosco. Eu quero mandar um alô aqui para o Jardel, né? Ele fez aniversário na segunda-feira, ele mora no bairro Araçá, fez aniversário na segunda. Tá aí o Jardel aí. Ô, Jardel, você fez aniversário, não fez bolo, não chamou nós, cara? O que que é isso? A Rose, do bairro Linhares 5, olha só, beijinho pra você também, Rose. Também a Ana Júlia e Lordan, meu amigo Lordan. Aliás, gente, o Lordan, ele tá passando assim por uma fase muito difícil, quebrou a perna, nós tivemos a oportunidade, eu estive na casa dele, ajudei com alimentos. E você de casa? Essa coisa gostosa aí, a Ana Júlia, ela usa fralda tamanho G, fralda tamanho G. E eles precisam muito de ajuda, o Lordan tá com a perna toda arrebentada, tá tudo inteirinho ali em cima, né? A perna dele, ele caiu de moto, aliás, ele bateu com a moto num poste. Só que ele tava trabalhando sem carteira assinada, e tão passando assim a maior perrengue, ele, a família, a esposa. Então, se alguém puder ajudar, vamos ajudar aí, vamos dar uma força pro Lordan, que é um menino muito bacana, muito legal. Tá bom? Então, o Kaique, lá do bairro Linhares 5, ô Kaique, aí sim, cara, tá jogando, né? Também a Emily do bairro Palmitau, o Alain lá da Bagueira, atenção, meus amigos da Bagueira, nós fizemos um pedido para o secretário de obras, e ele de pronto nos atendeu. Atenção, Helder, muito obrigado por ter atendido a demanda aí da estrada, que tá toda patrolada, nós pedimos, e na semana passada mesmo, ele já atendeu o nosso pedido, né? Eu tive a ligação do seu Toninho lá da Bagueira, Renatão, ó, a nossa estrada aqui tá feia e tal, e eu de pronto liguei para o pessoal e eles nos atenderam. E também, atenção, eu não sei, eu não tenho informação, se já foi atendida a questão do esgoto aí, atenção, o meu amiguinho aí, o Laércio Corsini, o pessoal, dá um toque pra gente se já foi atendido aí o recolhimento do esgoto das fossas aí da Bagueira, que estavam cheias, e nós pedimos ao secretário Vilso, ele de pronto falou que ia atender, tomara que ele já tenha atendido aí, tá bom? Falando em atender, atenção, pessoal do Pontal do Ouro, agora de manhã eu fiquei sabendo que tem cinco dias que falta água aí no Pontal do Ouro. Minha gente, olha, já entrei em contato com o pessoal do SAAI, inclusive eles não sabiam, né? Mas uma equipe já está se dirigindo aí para o Pontal do Ouro para atender a comunidade de vocês aí do Pontal do Ouro, tá bom? Um abraço muito especial para todos vocês. Deixa eu mandar mais alô. A Mirela e o Taylon, tá lá, Taylon, né? Que está curtindo aí o nosso programa. O Robert, do bairro Interlagos, olha lá. Eita, Robert, de óculos o cara, gente. E a nossa entrevista de fundo lá com o Fernandão, que foi ontem essa entrevista. Obrigado, pessoal, que assiste, que nos dá audiência. Tira foto aí ao lado da TV. Vai tirando foto ao lado da TV e mandando para mim agora aqui, que eu quero mandar alô para vocês ao vivo. O programa é ao vivo e a gente faz com muito carinho. Zap 996-9202-0202. Edivan e a Moniza, do bairro Jocaf. Olha só, que foto bacana. Nayara, lá da Bagueira. Atenção, meus amigos da Bagueira. Obrigado aí pela audiência de vocês, nosso pessoal do interior, participando ativamente, hein? Um abraço para vocês. A Emily e também a Ana Beatriz, do bairro São José. Querido bairro São José, um abraço muito especial. Deus que abençoe, dando muita vida, paz, saúde e alegria para vocês. Traz para mim 996-9202-0202. Manda a sua foto que eu quero mandar alô ao vivo para você. Vai mandando aí. Vai interagindo conosco, tá bom? Daqui a pouquinho nós estamos de volta. Olha, minha gente, vocês estão vendo aqui. O pessoal já está ajudando e eu preciso muito da ajuda de cada um de vocês. A Maria da Ajuda, ela perdeu tudo. Ela não tem nada na casa dela. Teve que vender tudo o que tinha para poder pagar aluguel e para se alimentar. Mas ela está passando por uma fase muito difícil da vida dela. Precisa de alimentos. Precisa... Ah, Renato, eu tenho uma cama. Você pode ajudar. Eu tenho um colchão. Você pode ajudar. Olha, eu tenho aqui uma geladeira. Essa geladeira não está... Não estou... Comprei uma nova, bonitona e tal. Eu quero doar essa geladeira a Renatão 996-9202-0202. 3373-2000. Manda aí para a gente. Vamos lá. Olha, tem uma coisa bem bacana que é a prova da audiência do nosso programa. A gente pede e o pessoal interage. A Mayara falou assim, pô, que legal, que massa. A Marijara, o Breno e o Arthur, lá do bairro Interlagos. Olha aí, ó. Que foto bem bacana mandaram para a gente agora. Renatão, manda alô para nós. Um abraço especial para vocês. Brigadão, tá bom? O Natan, o Arnô e o Arthur, lá do bairro Interlagos. Eita, nós. Alô, bairro Interlagos. Um beijo bem gostoso para vocês aí. A Maria Eduarda, do bairro São José. E também a Lorena, do Guace. Eita, olha lá, Lorena. Curtindo o programa, assistindo. Matou a cobra e mostrou o pau lá. Ao vivasso, camisa azul, provando que a gente está ao vivo lá. Um abraço muito especial para a Lorena, lá do Guace, bem pertinho aqui da cidade. Nosso pessoal do interior, que interage conosco, que participam. Aliás, o pessoal está reclamando. Ah, Renato, faz tempo que você não vem aqui. Olha, eu, a partir do dia 30 agora, eu viro vagabundo. Então, eu tenho que sair da rádio e da televisão. Aí eu vou para a rua visitar meu povo. Vou visitar todo mundo. Pode ter certeza que vão matar a saudade de todo mundo aí. Eu estou trabalhando de manhã à tarde e à noite. Eu estou trabalhando 24 horas por dia. Porque eu faço o programa aqui de manhã na TV, que toma todo o meu tempo de manhã. Faço o meu programa de rádio à tarde, que é mais tranquilo. E tem ainda a Câmara Municipal. E todo mundo sabe que eu sou vereador, então o tempo é curto. Mas agora, a partir do dia 30, eu vou ficar tranquilão. Eu tenho que sair da rádio e da televisão. Aí eu vou poder dar atenção a todo mundo. Eu estou com Samuel, que é uma figuraça super conhecida aqui no município. Ele, a Maiara, a Aline, essas meninas são maravilhosas. Dançam pra caramba. Não trouxeram música para dançar aqui hoje no programa. Eu estou chateado com essa história. Elas vieram aqui, mas não vão dançar para nós. Mas vai ter oportunidade de dançar. Samuel, aula inaugural hoje na Elite. Fala um pouquinho pra gente. Sim, o Renato, a aula vai ser na Elite Academia. Vai ser o meu retorno na academia, às 19 horas. Eu queria convidar a galera, os alunos que faziam parte dessas minhas aulas lá. Maravilha. E vai ser uma aula com brindes, com bastante novidades. Como sempre, né? Como sempre. As aulas do Samuca é animada, é legal. Show de bola. Aliás, quem for participar hoje não paga nada. Hoje a aula é inaugural. Hoje a aula é liberada. A Elite liberou geral lá. Falando em Elite, onde fica a academia? Fica no bairro Araçá. No bairro Araçá? Araçá. Como é que é o nome da rua lá, Samuca? Você sabe o nome da rua lá? É fácil. É descendo ali o... É logo na descida da ponte. Logo na... Antes de você descer, né? Isso. Fica na parte... A esquerda. Esquerda, isso, isso. A esquerda. A Academia Elite. Vai lá, gente. Vamos participar, vamos dançar. É muito gostoso. As meninas também vão estar lá. Falando das meninas, Mayara é professora de Educação Física. Mayara, hoje você já está na Elite, né? Hoje você já está lá na Academia, né? Sim, trabalho na Elite. E como é que é o trabalho de vocês lá? Você atende que horário, por exemplo? Então, no salão de musculação eu fico de seis da manhã, meio-dia. De seis da manhã, meio-dia. Isso. Na segunda, quarta, na sexta, eu dou aula de ginástica, aeróbica, a dança. Às seis horas da tarde, seis às sete. De seis às sete. E faço avaliação física também, em outros horários. Caramba, trabalha pra caramba. Não é fácil, né? É, o dia todo dentro da Academia. Maravilha, que legal. Por isso que está bonitona, assim, né? A Aline também está conosco. Aline, tudo bom, Aline? Prazer estar te recebendo aqui na emissora. A Aline, você também está dançando também. Além de dançar com o Samuel, você também tem seu grupo de dança, né? Sim. Você quer mandar alô pras meninas? Manda alô pro pessoal aí. Alô, meninas, do Swing Deu Bom. Swing Deu Bom. Eita, qual o nome delas? É a Rafa e o Xande e o João. Então, são dois rapazes e uma moça. É, e o meu esposo, que é o Anderson também. O Anderson. Então, Rafa. O João. O João. O Xande. O Xande. E o Anderson, que é o meu esposo. E não pode esquecer do esposo dela. É. Não pode esquecer, jamais. Agora, Mayara, como é que é esse lance de malhar, cara? Malhar faz bem pra saúde, né? Com certeza. Atividade física, em geral, né? Em si. Desde uma caminhada até um trabalho personalizado. É, é, é. É fundamental. O pessoal que estão curtindo o programa em casa, cada tipo de idade, de biotipo, a pessoa tem uma afinidade por determinada coisa. Por exemplo, dança. Quem é jovem mesmo, que pode virar e contorcer e tal, a dança é show, né? A pessoa que tem uma certa idade, assim, já passou de 60 anos, já começou a chegar na terceira idade, aí, como é que funciona? Aí, aí, vai pra uma academia, fazer já exercício físico, mas de forma que possa atender ao grupo dela? Como é que funciona isso aí, Mayara? Não, com certeza. É uma idade que ela precisa ir pra academia. Legal. Não só pra parte da musculação, né? A parte aeróbica também, que é muito importante. Também, também aeróbica? Sim, porque, principalmente, a dança, né? Existe, inclusive, acho que um adaptado também, pode ser uma coisa um pouco mais... Não, com certeza. A dança aeróbica, ela tem esse poder de contagiar as pessoas. Porque, além do bem-estar físico, tem o bem-estar mental, social, né? Que a pessoa precisa sair de casa... Interagir, conversar... Interagir, com as novas amizades... Arrumar namorado... É, como não? Como é que não vai arrumar? Não arruma? Arranja, arranja. Arranja, arranja namorado. Pode me dar aqui, pode me dar aqui, produção. Ok. Tem mais alô pra mandar aqui. Ô, Samuel, vamos falar um pouquinho, então, dessa aula inaugural de hoje? Vamos. Vamos falar. Deixa eu... Você me dá um segundinho? Sim. Quero mandar um alô especial pro Flávio e Davi, do bairro Santa Cruz. Pessoal, invadiram o nosso programa. Olha só que dupla gostosa. Ai, vontade. Dá um cheiro, rapaz. A Flávia, do bairro São José. Alô, Flavinha. Olha que legal. Maravilha. Obrigado pela audiência. O Arthur, do bairro São José. Também a Nayara, do Nova Esperança. É Nayara, não é a Mayara daqui, né? É a Nayara do Nova Esperança. Olha lá, os meninos já estão na tela lá. Olha só que bacana. O todo zap, cara, é uma ferramentaça em televisão. E a gente usa e abusa do zap aqui no nosso programa. A Ana Clara, da Bagueira. Olha só que coisa mais gostosa. Meu Deus. E a Karine, do bairro Juparanã. Ô, Karine, brigadão pela audiência de vocês. Os meninos já estão lá na telinha. Legal, legal, legal. Eu vou ficar muito... Eu vou ficar com muita saudade. Pode trazer pra cá? Eu vou ficar com muita saudade do nosso programa de TV e do nosso programa de rádio, porque eu tenho uma interação muito grande com as pessoas. Eu gosto, eu sou apaixonado por isso daqui, né? Mas, como eu já disse, a lei eleitoral não permite que eu continue no ar, mas no mês de outubro, logo depois das eleições, eu retorno. Tá bom, gente? Pode ficar tranquilo. Vamos retornar com um programa bem animado, bem legal. Show de bola. Samuel, vamos fazer um convite, porque hoje essa galera vai estar dançando na Academia Elite. Galera, vamos dançar a valer lá com o pessoal. E é de graça, não paga nada. Vamos lá. Olha só. Aula inaugural. Hoje a aula inaugural na Elite Academia com o professor Samuel, o melhor do ritmo. Opa! E queria convidar vocês aí, galera de Linhares, né? Aquela galera que me acompanha há anos, né? Que são 20 anos de Samuel e Sia. Pode visitar lá também, dar um abraço. Pode. Porque eu tinha com saudade do Samuel. Samuel é um cara muito querido. Pode. Entendeu? E antigamente a minha logomarca, Renato, era Samuel e a Samuquetes. E a Samuquetes. Mas só que eu estou proibido de falar isso agora. Não Samuquetes. Então, tipo assim, eu queria convidar mesmo a galera que me acompanha o meu trabalho. Não só o meu, né? O de Mayara também lá. Faz um trabalho bacana. Uma aula muito boa lá no de Mayara. A Aline, que agora está... Aline, como é que é o nome do grupo? Swing Delbon. Swing Delbon. Você vai poder curtir aí, tá? Ó, e também, pra aproveitar, temos novidade para esse verão. Mas não posso falar mais nada. Não pode falar. Tem coisa boa aí, Renato. Novidade é novidade. Não pode falar. Gente, um grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho. Quero agradecer essa gente bonita que vieram enfeitar o nosso programa hoje. É dizer o seguinte, que hoje tem aula inaugural. Academia Elite, a partir das 7 horas da noite, no Barra Eraçá. Antes da descida ali, indo pro Interlagos, à esquerda. É fácil. É bacana lá a fachada. Dá pra você ver numa boa. Samuel, Mayara, Aline, Brigadão. Pessoal de casa, obrigado pela audiência. Fiquem com Deus nesta segunda, horário alternativo, 5h45 da tarde. Um grande abraço e até lá. Tchau, pessoal.